Olá, Glamourosas e Glamourosas, quer comprar o canal? Tudo bom, gente? Isso é um vlog hoje pra vocês. Hoje é sexta-feira, aí saímos com as crianças pra... Nossa, tá difícil pegar aqui pra mim. Vamos comer um lanchinho, e a luz tá quebrando aqui. Como que a gente faz de lá? Vai bem, tomando a cerveja, gente. Começou agora lá. Nós vemos aqui no Facebook, já vemos outra vez, já tem até vlog aí no canal. Vamos comer agora, porque ela não está em casa. Ela está em casa? Fala pra ela estar no hambúrguer, se ela quiser vir. Vou ligar pra ela. O Eric, aí eles já estão ali tomando milkshake. Você vai tomar milkshake com o hambúrguer? Ela gosta. Não tem coca, pode tomar. Já chegou os nossos lanchões aqui. Olha o tamanho desse pão. Os pãos são muito gigantes. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu. Olha o tamanho desse lanche. Como o nome do meu é Cari... Como é? Carijó o nome desse lanche. Aí falta vinha batata. Esse menino ali é... Pedrinho. Aquele ali já acabou com o lanche. Qual que é o seu Pedro? Eu mesmo comeu. O meu ainda está com a gente bem ainda. Olha o tamanho desse. É que é hamburgueria artesanal. Então é tudo feito... Ah, esse pão que eu queria desse aí. É diferente isso. Vai tocar. A gente esperando a batata pra poder comer. O que é isso? O que? O que? O que? O dela com o lanche. Ah, você não comeu o lanche pra comer o hotel, né? Acho que ela não comeu o lanche bem. Ela não vai comer o dela. Pode pegar a batata aqui, ó. Já foi já no lanche. Meninas, vou finalizar meu vlog. Porque não deu pra gravar muita coisa. Que nós íamos... Passear no... Lá na praia. No centro. Mas não achamos lugar pra estacionar. Tava assim, lotada. E a gente veio embora. Só comemos lá o lanche. Temos pra casa. Porque hoje já é dia vinte... Sete? Vinte e oito? Deixa eu ver. Vinte e sete, gente. Hoje já é dia vinte e sete. E já tá lotado. Imagina no dia trinta e um. Que é a véspera, né? E é isso. Finalizando por aqui. Já tô aqui arrumando a minha cama. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí tô arrumando aqui, ó. Vou pôr ali a... Esse lençol ali. Aí fica essa camona aqui do meu. A Beatriz e o Juca já se inscrevam. Não se esqueça de deixar meu like. De ativar o sininho de notificação. Compartilhar o vídeo. É isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.